O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas por que vos disse isto? A tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. Pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai. De modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, a glória e a glória e a glória e a glória. Os apóstolos também sentiram nessa ocasião, ou seja, a tristeza da despedida. Toda despedida tem algo de tristeza. Os colombianos cantam uma música dizendo que quando uma pessoa parte é como um pedaço de nós que vai junto com ela. Eles cantam uma música, uma música triste na hora da despedida, pedem um minuto de silêncio e se despedem cantando e chorando. Aqui também nós sentimos um pouquinho dessa tristeza, essa tristeza que formou um vazio na hora porque nosso Senhor disse Nenhum de vós me pergunta para onde vais? Certamente a emoção parou aqui no pescoço, como costuma acontecer e não saiu palavra nenhuma. Entretanto, nosso Senhor diz No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta, porque se eu não for, não virá até vós o defensor. A gente não entende. A gente tem vontade de dizer, mas Senhor, vamos fazer o seguinte, o Senhor fica aqui e o Senhor traz o defensor também. Quem é melhor? Fica o Senhor e fica o Espírito Santo convivendo conosco. E se o Senhor condescender em mais um pedido, deixa eu pedir mais um, chama o Pai também, vamos conviver com os três. Melhor ainda, já pensou que graça poder ter não só o nosso Senhor, mas tem também o Espírito Santo e Deus Pai? Meu Deus, que alegria a gente poder conversar com Deus Pai, depois com Deus Filho, depois com Deus Espírito Santo? Mas nosso Senhor disse que não pode. Por que que não pode? Por que que os três não podem conviver conosco? Existe uma razão. A igreja ensina essa razão. Primeiramente, por que esse convívio com os três está reservado só para o céu? Nós não somos dignos. Nem de um, muito menos de três. Um já foi uma graça superabundante, já. Além do nosso merecimento. A hora de querer os três, realmente é querer demais para o nosso merecimento. No céu sim, se nossas obras merecerem, no céu nós teremos o convívio com as três pessoas da Santíssima Trindade. Aí sim nós vamos conhecer o Pai, vamos conhecer o Filho, não conhecer, e o Espírito Santo. Mas existe uma outra, um outro motivo também do por que que nosso Senhor Jesus Cristo teve que ir embora. E esse motivo é dado, explicado pela igreja, através da pena de São Leão Magno. Ele nos deixou um trecho muito bonito. Ele disse que a presença física de nosso Senhor Jesus Cristo, por um lado, nos fazia muito bem. Mas por outro lado, nos atrapalhava, em certo sentido, nos atrapalhava a crer que nosso Senhor Jesus Cristo era Deus. Por aquilo que ele tinha de igual a nós e semelhante a nós, que é a nossa carne, a gente confundia aquilo. E aquilo servia de um véu misterioso para a gente não ver o lado sobrenatural e divino de nosso Senhor. Ou seja, os apóstolos estavam acostumados a uma visão humana, humana de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ouviram chorar, porque ouviram ter fome, porque ouviram dormir de cansaço, ter cansaço. Então, isso constituía para eles uma prova, uma aprovação que atrapalhava, que dificultava a que eles vissem a divindade, o lado sobrenatural do homem Deus. Ou seja, a natureza divina dele, a pessoa divina dele. Então, era necessário que ele fosse, para que se apagando aos nossos olhos, aos olhos dos apóstolos, aqueles sinais da carne de Cristo, por onde ele é igual a nós e semelhante a nós, quando aquilo se apagou, acendeu-se outra luz. Ou seja, a sobrenaturalidade, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E quem vai trazer esta presença divina é o Espírito Santo. A prova disso está aqui, na primeira leitura. A gente vê aqui, a primeira leitura se dá depois da segunda leitura, é claro. A segunda leitura é o Evangelho. A primeira leitura já é a vida da igreja, muitos anos depois. São Paulo fazendo apostolado. Acontece o quê? Ele chega na cidade de Filipos e uma multidão se levanta contra eles. Eles são açoitados com varas, depois lançados na prisão. Eles estão ensanguentados. Acho que ninguém aqui, no máximo, já levou só uma correada do pai e da mãe. Mas chicotada, bateu em cavalo, acho que ninguém aqui levou. Não é ninguém levou. Nem lá na TV Arautos, quem está assistindo, levou. E levaram, não sei quantas, dezenas de chicotadas estão sangrando. Chega a noite, colocados no fundo de uma prisão suja. Porque ninguém pensa que naquela época existia o sistema de limpeza que existe hoje. Desinfetante. Não tinha nada disso. Era uma prisão. Um calabouço escuro. Com os pés amarrados num tronco. O que eles estão fazendo? Rezando e cantando hinos a Deus. Já pensou? Aleluia. Cantando para Deus. Com as costas rasgadas, preso num pedaço de pau. Num calabouço quase sujo. Onde quase não entrava ar. E eles cantando. O que é isso? Espírito Santo. É que o Espírito Santo já estava agindo na sua igreja. O Espírito Santo estava trazendo a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Não só a presença física e nem muito menos a presença física, mas sobretudo a presença divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque senão ninguém canta. Depois, o que acontece? À meia noite estavam rezando quando de repente houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. O que é isso? Espírito Santo. O Espírito Santo fez tremer aquela prisão para poder libertar os apóstolos e ao mesmo tempo castigar aquele povo que estava perseguindo os apóstolos. As correntes se soltaram. O carcereiro acordou quando viu as portas abertas, pegou uma espada e tentou suicidar-se. Mas Paulo gritou, não te faças mal algum, nós estamos aqui. Ele quis fazer o bem para aquele que lhe fez mal. O que é isso? O Espírito Santo. Que toca o nosso coração para compaixão, para o perdão. Então o carcereiro pediu tochas, caiu aos pés de Paulo e Silas e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? O que é isso? Espírito Santo. Tocou o coração dele para a conversão. Paulo e Silas responderam, ele era pagão. Paulo e Silas responderam, crê no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e todos da sua família. Na mesma hora, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas. Nunca tinha feito isso. Espírito Santo. E imediatamente foi batizado? Espírito Santo. Então, Espírito Santo, depois que o nosso Senhor foi, o Espírito Santo veio para trazer a presença divina. E é por isso que nos dias de hoje e até o fim do mundo, o Espírito Santo continuará agindo. E é possível que nós encontremos hoje, em pleno século XXI, no meio dessa sujeira toda, que é a decadência moral dos nossos dias, é possível que nós encontremos pessoas que tenham mais fé e mais amor a nosso Senhor Jesus Cristo do que aqueles que conviveram com Ele. Por quê? Por causa da ação do Espírito Santo. E essa ação se faz por meio de Nossa Senhora. Por isso, nós vamos pedir, o que nós vamos pedir hoje nesta Santa Missa, novena de Nossa Senhora de Fátima? Nós vamos nos voltar para nós, que somos também templos do Espírito Santo? Portanto, nós nos vemos aqui na metade da nossa vida? Nós somos uma obra que ainda não acabou. Nós corremos o risco de nos perder, porque ainda estamos vivos. Aqueles que morreram já não tem mais risco de se perder os que foram para o céu e nem de se salvar os que foram condenados. Mas nós estamos balançando entre a salvação e a condenação. Então, nós vamos nos voltar para Nossa Senhora e pedir uma ação do Espírito Santo na nossa alma, como diz o Salmo aqui, Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram às vossas mãos. Que o Espírito Santo haja por intercessão da Santíssima Virgem Maria em nossas almas e nas almas de todos os homens do mundo inteiro. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.